Vento solar e estrelas do mar A terra azul da cor do seu vestido Vento solar e estrelas do mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar não chore não É só poesia Eu só preciso ter você Por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento, solar Você ainda quer dançar comigo Vento solar e estrelas do mar Um girassol da cor do seu cabelo Se eu morrer não chore não É só a lua É seu vestido cor de maravilha nua Ainda moro nesta mesma rua Como vai você? Você vem Ou será que é tarde demais? Sol, girassol, verde, vento, solar Você ainda quer dançar com você? Vento solar e estrelas do mar Um girassol da cor do seu cabelo Se eu morrer no ar Se eu morrer não chore não É só a lua É seu vestido cor de maravilha nua Ainda moro nesta mesma rua Como vai você? Você vem Ou será que é tarde demais? O meu pensamento tem a cor do seu vestido Ou um girassol que tem a cor do seu cabelo O meu pensamento tem a cor do seu vestido Ou um girassol que tem a cor O meu pensamento tem a cor do seu cabelo Será que é tarde demais? Ou 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 será que é tarde demais?